E eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês, galera, olha só Tcharam! Temos aqui essa raposa Fala aí, pessoal, aqui é o Venue Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera E estamos dando início a mais uma série nova, nostálgica, épicamente épica Que vai ser Skyblock, galera Sim, ontem saiu o Mock Rates, galera Anteontem saiu o Minecraft Hardcore Como eu prometi, todos os dias, às 10 horas da manhã, galera Vai ter vídeo novo aqui no canal Então, mesmo que o YouTube não te notifique, mano Entra aqui no canal que a gente vai estar andando com essas três séries cada dia um, tá ligado? Aproveita, mano, já deixa seu like e vem com a gente, mano Compartilha com todo mundo ali da escola, manda no grupo Mano, vem pra cá, que todos os dias vídeo novo aqui E só as séries nostálgicas, mano Skyblock, meu amigo Olha só, tem um monte de ilha aqui em volta E eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês, galera Olha só Tcharam! Temos aqui essa raposa Obrigado, Rufus, obrigado É a nossa raposa Rufus, galera Tá vendo? Eu tava falando tão bem de tu que eu tinha uma surpresa Boa pra mostrar pra galera Aí se finge triste, né? Aí se finge triste, tá certo? Tá certo Eu tô todo feliz aqui falando que a gente tinha uma companhia No nosso Rufuzinho aqui, ó Crocante, tá ligado, galera? Aquela Rufuzinho cocrante É a nossa raposa que vai fazendo as companhias Durante essa nossa série de Skyblock Olha só, galera Tem um monte de ilhas espalhadas aqui em volta da nossa ilha Se vir jogar a flor da amizade pra mim Eu vou aceitar Tu não é o Feromonas, mas obrigado pela flor da amizade Obrigado Eu vou deixar passar então aquilo que tu fez Vou te dar uma flor da amizade também Toma, uma flor da amizade Aí, moleque Galerinha, vamos ver o que tem aqui no baú No baú temos o cubo de gelo Pra gente fazer o gerador de cobblestone O balde de lava Uma melancia Semente de abóbora Cana de açúcar Pepino do mar Um ovo de tartaruga, galera 10 obsidian Mano Nós é doente, então a gente tem que aproveitar tudo aqui ao mar Pensei que tu tinha caído, velho Não me joga Ruffles, não me joga mais Porque agora eu tô com o gelo na mão Se o gelo perder, já era Já é? Então tá bom Seja um bom menino Temos aqui essa árvore que vai ser muito importante pra gente Ruffles, vamos dar uma expandida aqui nessa ilha, velho Vamos ver se a gente consegue pegar uma sementinha Ó, já peguei uma semente, Ruffles Já peguei uma sementinha aqui, ó Já pra gente fazer Começar a nossa plantação de trigo Ou não Né? Né? Bom, vamos quebrar esses bloquinhos aqui Deixa eu ver se eu posso quebrar Posso, mano Vamos dar uma expandida na ilha Pra gente poder começar Mano, a quebrar essa árvore Pra ela não correr risco nenhum, galera De cair nenhuma semente lá pra baixo Beleza Isso, Ruffles Vai Eu confio em você, Ruffles Ou não, galera O bicho, na primeira vez que eu vou apresentar O sacizinho Ele faz o que? Me joga Me joga, tá ligado? Se joga, se joga Beleza, Ruffles Beleza Tu é muito gentil Essa semente aqui, Ruffles Vale mais que a tua vida, tá? Que 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 é isso? Que que é isso? O moleque já tá ali, ó Fazendo altas construções Tu quer descer mais um, Ruffles? É? Tu quer descer mais um? Desce mais um aqui Ah, tá fazendo o gerador de cobblestone? Entendi Peraí, então Chega pra lá Aqui Beleza Então a gente vai ter que baixar um ali, Ruffles Beleza? Ó Beleza Exatamente Esse é um menino gordinho, galera É um menino gordinho Vai sacrificar a vida, será? Não sei Deixa eu ver Bota aí um bloquinho Boa, moleque Agora ele morre Agora é vingança, galera Agora é vingança Tchau, Ruffles Não joga fora A terra, maldito Não joga terra fora Jogando terra fora, galera Só de ruidade Tá vendo? Eu morri e não dei prejuízo nenhum Ele tá morrendo Olha lá Tá jogando terra fora Capirotim, velho Ai, beleza, Ruffles Beleza Deixa eu fechar aqui Só pra manter Cortar esse contato aqui Pra nossa fonte Não virar A fonte de lava Não virar um obsidian logo de início Pra gente não perder tudo, né, Ruffles? Deixa eu botar aqui, galera Isso aqui assim Beleza Pode colocar aí, Ruffles Pode colocar aí Eu vou pegar aqui Boa, moleque Vamos ver se vai virar Obsidian E... Boa Obsidian não Cobblestone, galera Vamos pegar aqui essa madeira, galera Com muito cuidado Que é o nosso bem precioso A gente só tem uma árvore, tá ligado? Se ela... Meu Deus do céu, mano A Amazônia tá pegando fogo A gente já superou a Amazônia, tá ligado? A gente só tem uma árvore pra sobreviver, velho Meu Deus Ruffles, tenta pegar as sementes da árvore Mano, que a gente precisa plantar árvore pra cá Pra gente ter mais madeira Senão acabou É o nosso fim Vamos quebrar aqui as folhas Aí, uma semente Peguei uma semente, Ruffles Peguei uma sementinha Vê se tu consegue semente também, Ruffles Um saplingzinho aí Ai, meu Deus Só vai vir um mesmo Bom, pelo menos já tem um Tem dois Eu tenho dois na minha mão, Ruffles Tem dois na minha mão Vamos aqui, galera Opa Gravetos Vamos quebrar essas três últimas que faltam Rufflesitos Rufflesitos Tá vendo? Não me joga agora que eu tô cheio dos itens, mano Eu tô cheio dos itens Tô com três sementes Tô com três sementes, velho Tá com esse stick aí na mão Igual uma cobra pra quê? Tá querendo dar uma esticada em alguém, né? Tô ligado, velho Tu é bom, mas tu é ruim Tu é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel Mano, vamos fazer aqui, galera Uma crafting table rapidamente rápida E vamos fazer só uma picareta, tá, Ruffles? Só vamos fazer uma picaretazinha só de madeira Que é pra quê? Deixa eu botar aqui Vou botar aqui embaixo, mano Que é pra gente não gastar muita madeira, mano Porque a gente já vai começar a pegar pedra aqui Já vamos começar a expandir o nosso mundo, velho Aqui, ó, picaretinha Ruffles É de madeira? É de madeira, mano Mas é o que nós temos Vai ficar aí dentro? Beleza, fica aí dentro, estão coletando Pelo menos, boa Vai morrer Tomar que toma um... Ah, caiu Boa Se tiver com três, eu já te dropo aqui os sticks Toma, três sticks Ah, obrigado Pra mim Eu crente que ia fazer ele do nosso escravo, galera Fazer a picaretinha pra ele ficar aqui igual um cocodilo, tá ligado? Pegando as paradinhas Mas não Eu vendo que vai ser Não sei o quê Beleza Beleza, Ruffles Vamos dar uma aumentadinha aqui na nossa ilha Tá caindo... Isso tá pegando ou tá caindo na lava? Tá caindo tudo na lava, né? Se a gente puxar a lava pra trás Se a gente botar a lava ali, ó Tá ligado? Ai, meu Deus Vai falecer Obrigado Obrigado Vamos puxar a lava aqui pra trás, galera Ih, vai morrer Ih, vai morrer Vai morrer Entra na água, Ruffles Entra ali na água Aí Pensei que ia morrer mesmo De ruindade, mano Aí Deixa eu quebrar aqui Pra ver se tem Tem alguma coisa aqui embaixo Tem Tem uma aqui embaixo, galera Deixa eu botar aqui Que é pra nos salvaguardar Aí fica eu de um lado Ruffles do outro, galera Vai ser facilmente Aí, moleque Ai, Ruffles Por quê? Eu vou fazer uma picareta pra você, Ruffles Eu vou ser teu amigo Eu vou ser teu amigo, beleza? Que te protege do perigo, mano Beleza Fazer aqui uma picaretinha pro Ruffles, galera Pecado Toma aqui, Ruffles Eu vou te dar uma picareta zerada pra você, ó Aí, moleque Eu vou fazer o que pra mim, galera? Eu vou fazer um machado Porque eu já tô vendo Já tá nascendo aqui mais árvores, velho Já tá nascendo mais árvores Nós temos que expandir Essa nossa ilha Deixa eu botar as coisas aqui, velho Vai que eu morro Eu tô com o maior medo de morrer E perder os itens, mano Deixa eu botar pra cá as coisas O balde de lava vai ficar ali Boa, 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 Ruffles Eu vou... Eu vou... Tu tem... Tu tem pedra aí sobrando? Me dá uma pedrinha Se tiver pedra aí sobrando, Ruffles Obrigado A gente expande Já vamos começar, galera A expansão da ilha é pra cá, mano Porque assim a gente já pode começar a pegar A pedra Começar a fazer ali nossas coisas E, galera A gente tem 50 desafios Pra cumprir aqui Nesse Skyblock, tá ligado? É, moleque Eu ia fazer um Skyblock Do Windows 10, mano Que eu tinha visto O vídeo do Biel Biel, parabéns A série tá legal Mas, cara Windows 10 Eu sou Minecraft Tipo de Java Edition, tá ligado? Então a gente achou Esse mapazinho aqui E a gente resolveu Fazer a nossa série De Skyblock pra cá, mano E 50... Ó, beleza Peguei Peguei, mano Pensa no medo, Ruffles Pensa no medo A raposa, mano Vocês viram que ela é boazinha Mas ela é minha traiçoeira, velho E vai ficar de noite, velho Já vai ficar aqui de noite Quero ver o que tu... Tomara que nasça uma aranha aqui E morda teu popote, seu Ruffles Se bem que tu é uma raposa, mano Tu pode ser uma menina Uma raposa má Tu pode ser uma raposa má, mano Vou pegar aqui, galera Beleza Madeira eu acho que a gente Não vai faltar pra gente nunca mais, galera Madeirite não vai faltar nunca mais Porque pelo menos a gente já tem aqui Duas sementes na minha mão E temos duas plantadas, velho Eu tô andando com o shift apertado, galera Olha, o maldito pegou uma maçã Pode comer, pode comer O maldito pegou uma maçã, velho Capirotim, mano Isso aqui vai... Talvez vai virar... Pode ser, galera Que isso aqui vire carvão pra gente, tá? Pode ser que vire carvão pra gente Ai, tu vai me matar o saboreia Eu tô cheio de item É o quê? É o quê que tem aqui? Não entendi Tu vai jogar maçã em dentro Eu te mato, mano Eu não tô entendendo Cadê a plaquinha? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo, Ruffles Eu não tô entendendo Rufflesitos, velho Vai escrever pra gente Ele não sabe falar, galera Mas o Ruffles sabe escrever Beleza? Mano, a gente vai ter que ficar muito tempo aqui Pegando item, Ruffles Muito tempo aqui pegando pedra, velho É o quê? É o quê? Ó Se escrever gracinha Eu vou te tacar dentro da lava, hein? Já tô logo avisando Se teus itens queimar, mano Eu te jogo no limbo Já é? Não vale a pena ficar olhando Tristinho com essa carinha pra baixo, não Saco sucuri Vou queimar a maçã Tu queima a maçã que eu te queimo Tu queima a maçã que eu te queimo Não Não fica triste, não Não fica triste, não Fica de boa, mano Fica de boa Porque nós aqui É bom, mas nós é ruim Vou botar uma aqui, galera Vamos botar uma aqui Beleza Vamos ver se começa a nascer Nossa Mano, já tá de noite, velho Já tá disso Quebrei Trabalhei Trabalha, mano Trabalhei Trabalhei, vai Trabalhei Pode quebrar Quebrei Bicho mal mandado, velho Bicho ruim Só porque eu tô pedindo pra trabalhar lá Ficou igual uma raposa Olhando pro cara, velho Maldito cocodinho Aí, moleque Tá muito lento Eu vou quebrar isso aqui, velho Mano Nesse ritmo que a gente tá, galera A gente ficar pegando Isso aqui Cobblestone Pra gente chegar nas outras ilhas Vai ser muito difícil Ruffles Marca aí Qual ilha que tu quer Que tu quer ir primeiro Olha pra ilha que tu quer ir primeiro Que eu vou dar um zoom Pra ver qual ilha que é Dá uma olhada aí A gente tem um monte de ilha aqui espalhada Beleza Ver qual que tu quer ir primeiro Que no próximo episódio Nós vamos pra ela Beleza Cadê Vai escrever Era só tu olhar Pra ilha que a gente ia Mano Vou te jogar lá embaixo Vou te jogar lá embaixo Fica esperto A da neve Deixa eu ver Ele quer ir pra da neve, galera A da neve tem Tem uma abóbora lá na da neve Beleza, Ruffles Tem uma abóbora e uma árvore Todas elas Ali tem um cacto Ih, mano Se ali a gente vai cair Ali a gente vai cair Vamos ter que botar Cobblestone embaixo Tem ali o cogumelo Tem ali outra Olha lá Por que tu não escolheu aquela lá Que tem o arvrão Olha lá Maior arvrão lá, mano A gente poderia ir pra aquela ilha lá, mano Ah, não Não Quer ir pra ilha da árvore Ele acha que ele é um esquimó Tá ligado Mas beleza Nós vamos pra ilha da árvore Nós vamos pra ilha da árvore Vamos ter que fazer uma ponte Pontezinha aqui Nós vamos fazer a ponte, galera De slab Pra não nascer mobs Tá ligado Vamos fazer ser uma pontezinha bonita, mano Charmosa Cheirosa Assim, em slabzinho Que aí a gente sabe que não corre risco De nascer mobs na nossa passadeira, velho Nós é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso Até fiel ou cruel Não sei Nós vamos aqui, galera A gente já sabe que a próxima ilha Vai ser a ilha Mano A gente tem 50 Ó, lá vem ele, velho Eu vou te tacar Eu vou te queimar, velho Sério Vai, vai Vai zoando Vai zoando Cadê? Ih, analfabeto Sabe escrever, não 3 horas Cruel Ai, doença rara Galera Demos início aqui A mais uma série Épicamente épica Daqui no Skyblock Minecraft Skyblock Temos aqui um escravinho Que vai ficar aí É o nosso bichinho de estimação, beleza? Que vai ficar aqui com a noz ali Cortando tudo Igual um crocodilo Trabalhei, Rufo Trabalhei Trabalhei Que eu tô aqui gravando Que eu tô trabalhando também Conversando com o pessoal Olhando no olho deles Tá ligado? Enquanto Não, Rufo Trabalha Trabalha aí Trabalha, velho Ai, meu Deus A gente tem um portal A gente vai dar uma amplificada Nisso aqui, galera Pra poder começar a fazer A nossa casa E vamos ter que fazer Uma farm de mobs Mano Tem 50 desafios Se vocês quiserem Galera Seguinte Seguinte Deixa o like De vocês Aqui agora Que começamos Uma série nova De Minecraft Skyblock Tá muito nostálgico O canal E cara Escreve aqui Baixa agora Qual o objetivo Que nós temos que fazer Aqui no Minecraft Skyblock Beleza? Escreva o que vocês querem O desafio Que é preciso A gente fazer aqui Beleza? Eu vou ler todos os comentários E vou dar coraçãozinho Porque vocês merecem Rufos, continua Se molha, mano Se molha Se molha Se molha ali Morre agora Eu vou Eu tô cheio de item Não me derruba Eu tô cheio de item E tô com o F5 apertado Maldito Capito Sabe que tá queimando Quer matar os outros Pessoal Muito obrigado Pela comunidade de vocês Obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem Bem Hahaha